Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula. E escolhi o que eu entendi a ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem. Mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que em seus corpos do PT, do PC, do B, e outros partidos também aqui, no Senado também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa, eu não tenho como indicar ninguém a defesa, eu não faço parte da equipe do Lula, nem tenho o poder de veto, mas tenho a minha voz aqui. Eu peço, até mesmo que seja o nome de Zé Genuíno, uma pessoa que eu não tenho muita amizade com ele, mas reconheço a competência dele. Eu não seria oposição ao Zé Genuíno sem minha defesa, como não seria a ordem do Rebello, do PC, do B. São homens competentes. É o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, o PC, do B, às pessoas de bom ser nesse país. Obrigado. Obrigado.